Olá pessoas que assistem minha assistência, eu vou lançar uma série hoje, desde amanhã. Bem, o nome da série vai ser Evan 355, não tenho nome pra botar não. Então, bota aí. Ah, tenta. É, eu ia fazer a série com meus personagens, com meus amigos. Meu filho está muito gostoso.